Senhor presidente, senhores deputados, o Brasil assistiu perplexo recentemente o assassinato de um policial no Rio de Janeiro, Cabo Cardoso, que tentava impedir um assalto a uma loja, Casa e Vídeo, e foi covardemente alvejado pelo lado, sem chance de reação. E esse policial era um policial amoroso, policial que deixa dois filhos, um pai de família, dedicado, e que agora não tem mais como abraçar seus filhos, sua família. Apesar da nossa legislação já prever que assassinato de policiais é um crime hediondo, os assassinos de policiais, eles chegam na cadeia, nos presídios comuns, como verdadeiros heróis. Esses cidadãos, se pode se dizer assim, os criminosos, quando matam policiais, eles entram nos presídios comuns e eles sobem a hierarquia do crime. Eles acabam sendo ovacionados lá dentro e saem de lá maiores nas facções do que já são. Por isso, elaborei, junto com o jurista Rogério Greco, esse projeto, para que situações como essa sejam cada vez mais inibidas. Porque não basta ser tratado como homicídio qualificado, um crime hediondo, porque criminoso não respeita o que não teme. Quando criminosos que assassinam policiais possam estar sendo reclusos, excluídos totalmente da sociedade, excluídos totalmente do convívio de outros presos, não tendo acesso a drogas, a telefones celulares, como ocorre em presídios federais, aí sim passarão a respeitar a legislação, a respeitar a lei. E o que aconteceu com esse policial é uma realidade de milhões de policiais no Brasil que morrem diariamente, diversos policiais morrem diariamente. As estatísticas no Rio de Janeiro demonstram que, por ano, são centenas de policiais morrendo nas mãos de líderes de facções, de assaltantes, de criminosos, impiedosos, que deixam pais de família sem poder cuidar dos seus filhos e das suas esposas. Por isso, peço aqui que possamos votar pela urgência desse projeto de lei e também já peço encarecidamente que, após a urgência, possamos votar esse projeto de lei em homenagem ao policial Cabo Cardoso e, por justiça, a todos os policiais. Obrigado. Sr. Lincoln Macario, esse requerimento de urgência para apreciação de um projeto de lei que trata do regime disciplinar e da transferência e inclusão de presos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima. Isso, ele altera duas leis. A lei de execuções penais, que é a que trata lá do regime disciplinar diferenciado, algo relativamente recente, e a lei dos presídios federais, que são, por conceito, presídios de segurança máxima. Para quê? Para incluir a possibilidade de que presos que matarem policiais, no artigo 2.1 do Código Penal, com o agravante de terem matado autoridades de segurança pública, possam ir para esse regime disciplinar diferenciado nos presídios de segurança máxima federais. Inclusive, na argumentação, na justificativa, os autores dizem que é uma bandidolatria, que quando as pessoas que matam policiais chegam aos presídios, eles são ovacionados, eles viram heróis dentro do presídio, ganham até funções de maior relevo dentro das facções criminosas, e era isso que se buscaria evitar. O requerimento foi aprovado, conforme o deputado Carlos Jordi. Se ainda tiver interesse de aprovar a matéria nesse ano, que suba aqui com o secretário-geral e encontre o nome de um relator que possa dialogar com aqueles que encaminharam contra o pedido de urgência para se tentar votar na quinta-feira. Para votar na quinta, a gente precisa de um relatório na quarta. Então, veja aqui com o relator um nome que possa fazer esse diálogo. Sim, 294, não, 108. 304, não, 108.